Olha o grilo É só as bombas no palco Ah, é bomba, bomba, bomba É bomba, é bomba Tudo bomba Vai Ju Olha só as bombas no palco, ó Só quem recebeu a bomba Oi Ai Oi, oi Oi, oi Eu não laigo o copo, gente Olha como ela é linda Eu é da Paraíba É, salve Paraíba Vai Paraíba Não você, é a Paraíba, tá? Gente, eu tô saindo de dor Uma massagem Uma massagem, minha brother Só as bombas no palco, ó Só as mina bomba As que receberam bomba na casa Você não recebeu bomba Não, mas você... E aí